A 13 de maio na cova da Iria, no céu aparece a Virgem Maria. Ave, ave, ave Maria. Ave, ave, ave Maria. A três pastorinhos cercada de luz, visita a Maria, a Mãe de Jesus. Ave, ave, ave Maria. Ave, ave, ave Maria. A Mãe vem pedir constante oração, pois só de Jesus vem a salvação. Ave, ave, ave Maria. Ave, ave, ave Maria. Canção nova, sorrindo pra vida. Bom dia! Gente, hoje é 13 de maio, dia de Nossa Senhora de Fátima. Nós queremos começar esse programa tão especial, né? Alegria! Hoje eu vou ficar quietinho, prometo, viu? Porque hoje nós precisamos ouvir Eliana Ribeiro aqui com a gente. Nós estamos muito felizes, como família Canção Nova, como irmãos, de ter a Eliana aqui conosco, no Sorrindo Pra Vida, nesse dia tão especial. Não poderia ser diferente, né Eliana? Dia de Nossa Senhora de Fátima. Tem tudo a ver com essa história. Bom dia, minha irmã. Bom dia, bom dia a todos. Deus abençoe. Que alegria estar aqui mesmo. Nossa Senhora, quem tudo faz na Canção Nova, também faz nas nossas vidas e faz de forma muito especial na minha, nesse recomeço, nessa nova etapa da minha vida. Quero agradecer o carinho de todos vocês. A Paula falou da comunidade, dos irmãos, mas a você, povo de Deus, que me sustentou durante esse tempo, onde eu estive me refazendo, cuidando de mim, da minha família, dos meus filhos, da missão, não estava fora da Canção Nova, estava aqui trabalhando. E agora recomeço, com a graça de Deus e a intercessão da Virgem Maria, que nunca me deixou, nunca deixou faltar nada na minha vida. Então, muito obrigada a você, pelo carinho, pelas orações. Que alegria, sorrindo pra vida sempre. Hoje é dia de sorrir pra vida. E as pessoas me perguntavam, cadê a Eliana? Falei, gente, fica sossegado, a Eliana é minha vizinha, eu vejo ela todo dia. E ela estava assim, nesse tempo especial. E que bom, hoje aqui a gente tendo a graça de ser o primeiro programa da volta da Eliana, né? Eu quero receber com muito carinho também o Padre João, o Padre João Marcos. Eu e ele, a gente combinou aqui, a gente não vai abrir a boca pra cantar. Hoje é dia da Eliana, né, Padre? Bom dia. Bom dia. Bom dia, Paula. Bom dia, Eliana. Todos. Uma alegria estar aqui, mais uma vez, sorrindo pra vida. Graças a Deus, que Deus dá dons. É que a gente brinca muito aqui, Eliana. É dons pra algumas pessoas, né? A gente não canta nada. Em particular. Mas hoje a gente vai ficar quieto pra ouvir a Eliana, acredito que você em casa também. Muito bom estarmos aqui para hoje meditarmos a Palavra de Deus. Mais especial, hoje falarmos da Mãe de Deus, a Virgem Maria, Nossa Senhora de Fátima. Com certeza, o clima é diferente, porque nós estamos falando de alguém muito especial para nós, da Mãe de Deus, que quer nos conduzir cada vez mais à graça de Nosso Senhor Jesus Cristo. Este é o único objetivo de Maria. Maria quer conduzir, conduzir a cada um de nós a vida em Deus, a vida de oração. Então é uma alegria estar aqui e que possamos colocar já na intercessão da Mãe de Deus o dom da nossa vida. Aproveito para mandar também um abraço para o povo lá da Paróquia Sagrada Família em São José dos Campos. Estava celebrando ontem lá. Até a noite, né? Ontem é a noite, né? Cheguei tarde da noite. Mas estava celebrando com o povo de Deus, o povo querido de São José dos Campos, com a graça de Deus e com fé, né? O pessoal da missão lá vai falar, Padre, já coloca mesmo com fé que logo logo teremos uma casa de missão lá, um espaço de evangelização em São José dos Campos. Então aproveito para mandar um abraço para todos os sócios lá de São José dos Campos, o povo que ama muito a Canção Nova. Amo demais. A gente dá um passo, um abraço lá, né? Olha, interessante. Ontem eu fui no local para fazer um lanche, as pessoas me conheceram, acabei até ganhando metade do lanche aí no local. A pessoa disse, olha, eu amo muito a Canção Nova, né? Graças a Deus, né? E ela falou assim, olha, eu era para me ter me tornado sócia já, mas eu não me tornei, mas esse mês eu vou me tornar sócia. Então, louvar a Deus pelo dom da vida desse povo tão amado, tão querido, que ajuda e ama a Canção Nova. Ah, é bom demais, né? O Sapo está aqui também, o nosso maestro. Bom dia, Sapo. Bom dia, é um prazer sempre estar aqui. Bem-vindo, Eliana. Então, hoje nós temos que ficar quietos mesmo, bem quietinhos, né? Porque às vezes eu ajudo aqui também, né? Mas hoje eu tenho que ficar quietinho. Ah, não, mas na canção de Deus você pode. Aí daqui a pouco eu vou para uma cidade, a cidade que eu nasci em São Vicente de Minas, se não há uma documentação lá, faz muitos anos que eu não vou a São Vicente, eu daqui a pouco estou chegando aí na minha terra natal, entendeu? Que coisa boa. Aí eu, minhas irmãs, todo mundo. Que coisa boa. Oi, Luciano, bom dia. Oi, Paulo. Tudo vai ser acelerado assim hoje. Hoje é de azul? Hoje é, hoje é. Ela merece, Nossa Senhora, linda. Essa foi a inspiração, Paulo. Eu já acordei assim. Então, eu já queria agradecer. Vou dar o meu recadinho, porque eu queria te receber pelas redes sociais aqui. Você já pode enviar o seu pedido aqui, agora, pelo nosso Twitter. Você pode enviar Sorrindo Pra Vida, Sorrindo Pra Vida é o nosso Twitter. O nosso Facebook está à sua disposição. facebook.com barra Sorrindo Pra Vida CN. facebook.com barra Sorrindo Pra Vida CN. Nosso e-mail é onde você vai enviar o seu testemunho, como você já está enviando aqui agora, que eu estou recebendo pelo carinho de ver essa bancada aqui. Então, você vai enviar Sorrindo Pra Vida arroba cansonova.com, Sorrindo Pra Vida arroba cansonova.com. Eu já queria já parabenizar todos os aniversariantes, Paulo, porque dia de Fátima. Tem a Fátima Abelha também, que é uma pessoa que está fazendo aniversário, o dia é tão querido, tem o nome de tantas pessoas que estão fazendo. Ah, hoje é diácono Nelsinho Corrêa, nosso diácono, dia 13 de maio, muita gente especial fazendo aniversário. Então, parabéns pra você, né? Eu nas minhas redes sociais já coloquei lá, eu cresci numa capela de Nossa Senhora de Fátima, né? Então, como é gostoso lembrar esse dia, tantos nas redes sociais hoje, lembrando Nossa Senhora, ela que é nossa mãe, que cuida de nós, nós que temos essa experiência com ela. Hoje a palavra, o Padre João já separou aqui pra gente, você que sempre acompanha Sorrindo Pra Vida, já pega aí, porque o Sorrindo é o momento de estarmos com a palavra de Deus, de ouvirmos do Senhor as direções pro nosso dia. Hoje já são 9 horas e 2 minutos, tem gente que acompanha na madrugada, mas o programa foi estendido um pouquinho, porque Nossa Senhora merece, né? Festa direto de nossa... Direto de Fátima, Portugal. Então, o programa hoje é um pouquinho curtinho, mas nós vamos meditar a palavra. Está em João 2, de 1 a 11. João 2, de 1 a 11. Mandar um beijo só especial pra Poliana, minha pequenininha, que fez essa pulseira comigo no Dia das Mães, Tô usando, viu, Poli? Belezinha, né? A gente que é mãe, então hoje é dia de Nossa Senhora e de Fátima, ela que é mãe, então eu também aprendo com ela muito, esse carinho, a gente ama nossas filhas, nossos filhos, né, Eliana? Nossa vida. Ontem eu estive no médico com ela, descobrimos um probleminha na tireoide dela, e todo o povo de Deus partilha da nossa vida, e rezou por mim, rezou por ela, então muito obrigada a você. Agora é cuidar, né? E esse é o nosso papel. E é assim que a gente se sente com Maria, sempre cuidado, né? Sempre como filha cuidar dela, ela que passa à frente, ela que fica do nosso lado, é muito bom ter uma mãe. Nós sentimos mesmo um pouquinho daquilo que é maternidade, e ela nos ensinando todas as coisas, como educar os nossos filhos, formar. Diante da palavra de Deus que vamos escutar, eu peço a Deus mesmo que nessa hora, que Ele nos ensine a docilidade de Maria, a abertura do coração. Nossa Senhora em Fátima, um dos seus pedidos, era que se rezasse o terço, para o fim da guerra, mas pela conversão dos pecadores. Todos nós somos pecadores, todos nós precisamos, a cada dia nos decidirmos, por Jesus, por Deus, pelas coisas do alto. E sem a ajuda da mãe, é difícil. Se temos uma que intercede por nós, recorramos a ela. Mas da nossa parte, a abertura de coração, a docilidade, a humildade. Vamos cantar então? Dizendo que nós abrimos o coração para essa palavra de Deus que tudo transforma. Abrimos o coração para o céu, que se faz presente, a partir de agora, na minha vida e na sua vida. Eu abro as portas do meu coração, Te dou livre acesso, Senhor. Eu abro as portas do meu coração, Te dou livre acesso. Eu abro as portas do meu coração, Te dou livre acesso, Senhor. Eu abro as portas do meu coração, Te dou livre acesso. Pois com o teu braço forte, Realiza as prodígios, Pois com o teu braço forte, Senhor, Me erguis do chão, Pois com o teu braço forte, Realiza as prodígios, Senhor, Pois com o teu braço forte, Senhor, Me erguis do chão, O sinal da Santa Cruz, E vai nos Deus, nosso Senhor, Dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho, Do Espírito Santo. Amém. João 2, do 1 ao 11, Palavra de Deus para nós hoje, Começa dizendo assim, No terceiro dia, Houve um casamento em Caná da Galiléia, E a mãe de Jesus estava lá. Também Jesus e seus discípulos Foram convidados para o casamento. Faltando o vinho, A mãe de Jesus lhes disse, Eles não têm vinho. Jesus lhes respondeu, Mulher, Para que me dizes isto? A minha hora ainda não chegou. Sua mãe disse aos que estavam servindo, Fazei tudo o que ele vos disser. Estavam ali seis talhas de pedra, De quase cem litros cada, Destinadas às purificações rituais dos judeus. Jesus disse aos que estavam servindo, Enchei as talhas de água. E eles a encheram até a borda. Então disse, Agora tirai e levai ao encarregado da festa. E eles levaram. O encarregado da festa provou da água mudada em vinho, Sem saber de onde viesse, Embora o servente que tiraram a água o soubesse. Então chamou o noivo e disse-lhes, Todo mundo serve primeiro o vinho bom, E quando os convidados já beberam bastante, Serve o menos bom. Tu guardastes o vinho bom até agora. Este início dos sinais, Jesus o realizou em Cana da Galileia, Manifestou sua glória, E os seus discípulos creram nele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Percebemos aqui, Nesta passagem de João, João capítulo 2, O contexto de um casamento, Neste casamento estava ali presente, A mãe de Jesus, Os discípulos, Junto com Jesus. No decorrer da festa, Então acaba faltando algo essencial para a festa. Acaba faltando o vinho. E aí surge uma preocupação, A preocupação da mãe, Tem este olhar de carinho, De cuidado, Está preocupada com o bom andamento das coisas, O bom andamento daquela festa. E a mãe então se preocupa, E ela diz, Eles não têm mais vinho, Faltou algo. A festa está perdendo o sentido. E aqui nós já podemos tirar um primeiro ensinamento, Da Virgem Maria. A Virgem Maria que se preocupa com aquilo que falta na nossa vida. A Virgem Maria que se preocupa com a humanidade, Com a falta de sentido, Com a falta de Deus. Com aquilo que está faltando, Na sua vida. A Virgem Maria que tem o olhar de cuidado, Para com os seus, Para com a sua casa, Para com você. Ela se preocupa com você. Ela olha por você. Ela olha pela sua casa. Ela olha pela sua família. Porque ela intercede. Ela tem esse olhar de cuidado. E aí, Faltando o vinho, A mãe de Jesus disse, Eles não têm mais vinho. Jesus respondeu, Mulher, Para que me diz isso? A minha hora ainda não chegou. E a resposta da Virgem Maria, Sua mãe disse aos que estavam servindo, Fazei tudo o que ele vos disser. Este é o segredo. Fazei tudo o que ele vos disser. Maria, Ela não aponta nada para ela. Ela aponta para o Cristo. Maria quer nos direcionar para a graça de Deus, Para o Cristo Jesus nosso Senhor. Maria quer nos direcionar para a vivência do Evangelho, Para a vivência dos mandamentos da lei de Deus. Fazei tudo o que ele vos disser. Fazei tudo o que ele vos disser. Quer dizer, Vivo conforme o Evangelho de Jesus. Vivam conforme os mandamentos da lei de Deus. Vivo conforme aquilo que o Senhor deixou de ensinamento para vocês. Façam tudo o que ele vos disser. Sejam obedientes à voz de Deus. Sejam obedientes à igreja. Sejam obedientes. Não se deixe desviar nem para a direita nem para a esquerda. Não. Mas procurem seguir os ensinamentos da lei de Deus. Façam tudo o que ele vos disser. Este é o segredo. E aí nós vamos entendendo A graça que nós estamos celebrando no dia de hoje Da aparição, das aparições de Nossa Senhora em Fátima. Nossa Senhora que aparece com um único objetivo. Aparece. Aparece para aqueles três, Para aquelas três crianças, os três pastorinhos. E aparece para aqui. Para suscitar no coração do povo. O desejo pela adoração, a reparação e a conversão. Para suscitar no coração do povo. Esse desejo por adorar Nosso Senhor Jesus Cristo. Um mundo que estava se tornando cada vez mais secularizado. E está se tornando cada vez mais secularizado. Nossa Senhora que apareceu há um tempo atrás. Em 1917. Em maio de 1917. A primeira aparição. Para suscitar no coração deste povo. Um desejo para adorar Jesus. Para reparar os pecados da humanidade. Para chamar o povo a conversão. Também nos chama hoje a esta realidade. Na realidade atual que nós vivemos. Maria está nos chamando também. A uma vida em Deus. A uma vida de adoração a Nosso Senhor Jesus Cristo. Há uma vivência pura da nossa fé. Até mesmo porque a nossa fé. Nossa fé ela é Cristo-cêntrica. Maria nos encaminha por Cristo. Em toda a liturgia nós, Santa Missa, nós falamos. É por Cristo, com Cristo e em Cristo. A adoração que Maria está pedindo aqui. Não é adoração. Até porque nós não adoramos a Virgem Maria. Não. Nós a veneramos. Nós a temos como mãe. Como a nossa intercessora. Como aquela que cuida de nós. Como aquela que se preocupa com cada um de nós. Eles não têm mais vinho. Mas é aquela que diz para Jesus. Jesus, olha o seu povo. Olha os seus filhos. Olha os meus filhos. Olha para a humanidade. Eles estão sem vinho. Mas o Senhor é quem vai ser o sentido. O Senhor é quem vai transformar a água. com a falta de sentido em vinho, em alegria, em bênçãos, em graças. Este desejo da adoração, a Santíssima Trindade, a Eucaristia. A reparação. O sentido do sacrifício. Maria quer nos ensinar essa dimensão. E que nós vamos perdendo, decorrer às vezes, da nossa caminhada. O sentido do sacrifício. De reparar mesmo os pecados da humanidade. Tantos erros, tantas atrocidades. Tantos cristãos perseguidos nos tempos atuais. Rezar por tantas... Essas realidades cristãos perseguidos também. A reparação. E a conversão. Esses três pontos. Lógico que temos muito o que falar sobre as aparições. Mas até mesmo por causa do nosso tempo. Este desejo de amar mais a Deus. É que a Virgem Maria... Sempre a Virgem Maria vai nos apontar para o Cristo. Sempre a Virgem Maria quer nos ensinar a fidelidade. A fidelidade a Deus. A obediência. Porque os servos aqui foram obedientes. Se eles não fossem obedientes, a graça não tinha acontecido. Se eles não tivessem colocado a água nas talhas. O milagre não tinha acontecido. Porque Deus quer contar também com a nossa ajuda. Maria quer nos ensinar que nós precisamos ser mais obedientes a Deus. Que nós precisamos fazer a nossa parte. Meu irmão e minha irmã. Não tem como nós somente rezarmos. Mas se nós não dermos os passos, Deus não vai fazer a obra. Porque Ele quer contar. Ele quis contar com o ser humano. Ele quis contar com a Virgem Maria para que o verbo se encarnasse. Ele quer contar com a sua ajuda. Quer contar com a sua disposição. Mas é preciso ceder passo. O que está faltando na sua vida no dia de hoje? Quais as situações que você precisa hoje pedir à Virgem de Fátima? Que aparece. Aparece para crianças. Sempre as aparições são para pessoas simples. Crianças, pessoas simples. Porque se deixam encantar pela beleza da Virgem Maria. Deixam encantar pela beleza de uma mulher. Que é modelo para nós de fidelidade, de amor. A palavra de Deus. De obediência à vontade de Deus. Que a Virgem Maria no dia de hoje. A Virgem de Fátima nos ajude. Nos ajude a sermos mais fiéis a Deus. A sermos mais fiéis a graça de Deus. A palavra de Deus. A Virgem de Fátima. A Mãe de Deus. Que possa interceder por nós. Acredito que a Eliana também pode partilhar um pouco. Até mesmo da sua experiência. Ela que morou em Fátima, né Eliana? Sim. Um pouco da sua experiência também. A Virgem Maria. E até mesmo do ambiente de Fátima. Tive a oportunidade de estar também em Fátima. Uma peregrinação no passado. O ambiente de paz, né. A Virgem Maria que aparece pedindo para que rezem o texto. Pedindo a paz para o mundo, né. E o próprio ambiente de Fátima é um ambiente de paz, né. As pessoas que vão a Fátima sentem, né. E eu também estive lá, constatei essa experiência da paz, né. Que a própria Virgem Maria traz no nosso coração, né. É algo sobrenatural mesmo. E as experiências nos levam a essa reparação. Essa vida de oração. E também nos provoca a conversão por tudo que é a história do próprio santuário e das aparições de Nossa Senhora. Eu me casei no ano de 2004, dia 14 de maio. E depois de quatro meses, eu e o Fábio fomos remanejados para Portugal. Uma missão linda de evangelizar através da música e através dos encontros, retiros. E foi uma experiência muito forte. Nós vivemos seis meses onde nós quase que todos os dias visitávamos as cidades, os lugares para falar de Jesus, da Canção Nova. Levar a boa nova através da Canção Nova, já que fazemos e fazemos parte da comunidade com essa missão de evangelizar específica. Através da música. E foi muito rica a experiência, porque é diferente do Brasil. O desafio é muito grande de evangelizar a Europa, os jovens, as famílias. Mas nós, junto com toda a comunidade, íamos ao encontro do povo de Deus que mais necessitava. Nesse tempo, o Fábio passou muitas dificuldades, porque ele... Um acidente que nós sofremos, no ano 2000, ele sofria naquela época com as consequências do acidente. Com a perna, uma fratura que ele tinha sofrido. E mesmo assim, nós dávamos a nossa vida, as nossas dores, as nossas lutas em favor do povo de Deus, em favor da obra de evangelizar. Sou muito grata pelos tempos, pelos dias, pelos meses que nós passamos ali. Precisamos voltar para o Brasil para tratar da saúde do Fábio, naquela época, no ano de 2015. Mas presenciamos também, no dia 13 de fevereiro, dia do meu aniversário, o falecimento da irmã Lúcia. E que foi um marco também. Que foi uma das pastorinhas que viram Nossa Senhora, tiveram contato com Nossa Senhora. Então, foi um tempo muito forte. Foi maravilhoso. A maior experiência de missão. Foi a única vez que eu saí de Cachoeira Paulista para uma casa de missão. Sou muito grata ao povo português. Um abraço. Eles estão assistindo, né? Ah, com certeza. Então, eu sou muito grata, porque a experiência de evangelização foi tão forte, que nós sentimos no coração de retribuirmos o carinho do povo português, gravando um CD, uma parte de um CD, que foi esse CD, Espera no Senhor, com o povo de Portugal. Então, as cinco últimas músicas do CD, Bom Pra Valer, Deus Te Vê, Livre Acesso, Maria e Cântico de Adoração, que é Pra Te Adorar, nós gravamos em Portugal, com o povo português, para marcar esse tempo maravilhoso. Então, minha experiência lá foi essa. Da presença da Virgem, em meio às nossas dores, em meio às nossas dores físicas, no caso do Fábio, cuidando dele, mas especialmente na evangelização, na luta para que muitas pessoas, muitas almas fossem salvas. Mas, lá, muitos sabem, a juventude não se aproxima muito. E muitos encontros, nós promovíamos, fazíamos teatro, música, tudo, tudo que você puder imaginar. A gente usava a criatividade para poder evangelizar e, às vezes, chegava no encontro, só tinha cinco jovens, dez jovens. E eu voltava para casa chorando, porque eu me sentia muito impotente, porque eu queria herdar de Deus, falar de Deus e, né, por aqueles que estavam ali, eu imaginava muito mais, porque a experiência que a gente vivia no Brasil é diferente. Mas, enfim, Nossa Senhora me consolava que a sementinha estava sendo lançada. Isso era o mais importante. Falar de Deus não importa a multidão que você fala, mas aquele pouco, aquelas poucas pessoas, mas que estão recebendo, de fato, a palavra de Deus e que vão ser multiplicadores. E eu não parava, nós não parávamos. A Canção Nova não para. Em Portugal, me uno aos meus irmãos, com todas as dificuldades, em todas as casas de missão, nessa linda missão de evangelizar. Não é fácil falar de Deus. Propagar a mensagem de Fátima é um desafio, mas nós estamos aqui, junto à intercessão da Virgem Maria. Está aqui esse CD, essa obra e essa canção. Graças a Deus, hoje nós temos vocações, né? Portuguesas, sim. Portuguesas, é mesmo, bem lembrado, Pai. Irmãos que estão, né? Fruto de uma missão, fruto de uma casa de missão dos irmãos que estão em Portugal. E jovens, né? Jovens, né? Jovens que estão aqui, dando a vida, né? Então, isso é muito bonito, né? E também a casa de missão, os irmãos portugueses que estão acompanhando. A nossa, também os irmãos que são consagrados de aliança em Portugal. Grande comunidade de aliança. Graças a Deus. O povo, Padre, é muito generoso. Querido. Na providência, sabe? Quando a gente queria uma fruta, queria alguma coisa, já estava lá. As pessoas cuidam, cuidam mesmo, né? Na época eu estava, deixei toda a minha casa aqui, né? Porque eu tinha casado, quatro meses depois tinha me mudado. Então, as pessoas fazendo enxoval, tudo de novo. O carinho do povo com a canção nova. O povo português de forma especial, porque foi essa experiência, já que nós estamos falando deles. Então, eu deixo também aqui registro o meu carinho muito grande, a saudade, né? E o pedido para a Nossa Senhora que eu volte um dia lá, né? Para poder curtir esse momento, porque mais do que curtir, porque passear. Mas a peregrinação, estar com Nossa Senhora, estar naquele ambiente tão sagrado e tão santo. Amém. E nós queremos aproveitar esse dia, 13 de maio. Eu acordei me recordando que eu fui criada num bairro de Guaratinguetá, né? Aqui pertinho de Cachoeira Paulista, no interior do estado de São Paulo. Bairro Vila Mulica, né? E lá a capela era de Nossa Senhora de Fátima, né? Tão simplesinha, mas foi ali que eu aprendi, vendo meus pais ajudando o paroco. Que cristão de verdade, coerente, precisa pegar a vassoura, precisa limpar a igreja, precisa arrumar as flores. Mas foi ali que eu fui aprendendo a amar a igreja. E foi ali que eu fui aprendendo a amar Nossa Senhora, ter a presença dela. Eu nunca me senti sozinha na minha vida, com a experiência de ter uma mãe. Minha mãe sempre me ensinou, filha, em todos os momentos da sua vida, saiba, você tem uma mãe. Aqui na terra, mas você tem uma mãe do céu. Então eu ensino as minhas meninas, sempre quando eu passo perto, padre, de uma capela, que é de Nossa Senhora. Seja de Fátima ou de Nossa Senhora Aparecida, eu mando um beijo pra ela. Fala assim, benção mãe do céu. E as minhas meninas estão aprendendo isso. Benção mãe do céu, cuida de nós, né? E é assim que nós começamos essa oração. Você que está em casa agora, acompanhando Sorrindo pra Vida, pode rezar conosco. O que você está vivendo? O padre fez essa pergunta. O que está faltando em sua vida hoje, minha filha? O que está faltando? Nossa Senhora, hoje a Senhora nos ajuda a rezar nesse programa. A Senhora que é medianeira de todas as graças, vai levando os nossos pedidos a Deus, Mãe do Céu. O que está no meu coração? Todas as preocupações dos últimos dias, na minha casa, com a minha família. E você também que está aí agora acompanhando, entregue a Nossa Senhora, entregue ao Senhor, os seus sentimentos. Hoje, por intermédio de Nossa Senhora de Fátima, que recordamos com tanto carinho. Que ela interceda por você. Diga a ela, diga ao Senhor, o que está hoje? O que você precisa, meu filho? O que você precisa, minha filha? É na sua casa? É no seu coração? São situações impossíveis aos olhos humanos? São situações extremas que você está vivendo? Limites? Emocionalmente limites? Nossa Senhora vem colocar a sua mão. Aprendemos também aqui com o nosso pai fundador, Monsenhor Jonas, que na Canção Nova foi a Senhora que tudo fez e tudo faz. Queremos experimentar, Maria, nesse dia, a sua ação poderosa de passar à frente dessas situações limites na nossa vida. Mãe do Céu, a Senhora sabe. A Senhora conhece o nosso coração. Pedimos, Maria, Mãe do Céu, Mãe de Jesus, Nossa Mãe, intercede por nós. Obrigada, Maria, pela sua presença. Intercede por nós. Eu sinto que a graça de Deus está tocando no coração de pessoas que estão passando por momentos difíceis de sofrimento. A Sintra Lua. A Sintra Lua. A Sintra Lua fala da questão da reparação. Sofra em vão. Sofra em vão, meu irmão, minha irmã. Mas ofereça, oferece em reparação por tantas pessoas, pela paz no mundo. Aprenda a dar um sentido para tudo o que você está vivendo. Aprenda a dar um sentido para as suas dores, para as suas machucaduras. Porque o Senhor está te consolando nesta manhã por intercessão da Virgem Maria. O Senhor está te visitando nesta cama. Você que está aí no leito, no hospital, acompanhando. O Senhor está te visitando, colocando as suas mãos chagadas sobre você. Acalentando as suas dores. Tocando no mais profundo do seu ser. Fazendo uma obra nova no seu coração. Até mesmo a revoltos que traziam no coração. O Senhor está tocando nesta manhã. Por intercessão da Mãe de Deus, a Vida Santíssima. Dando um sentido novo para tudo o que você está vivendo. Toca no teu povo, Senhor. Toca em cada um de nós, Jesus. Toca no Senhor, Jesus. Peço ao Senhor que também toque no coração. De muitas pessoas que estão desesperadas. Pessoas que esperam um milagre. Que esperam a intervenção de Deus em certas situações. E não veem a transformação. Não conseguem enxergar. Não conseguem sentir mais a presença de Deus. Eu peço por você agora. Esse tempo de espera. Esse tempo das demoras de Deus. Da intervenção de Deus. O vinho novo que parece que não vai chegar nunca. Parece que Deus desistiu. Até a Nossa Senhora, a intercessão de Nossa Senhora. Todo esse vacilar na fé. A desistência. Como se você tivesse desistido. Não, não desista. A resposta está aqui. Fazer tudo o que Ele vos disser. Esperar em Deus. Esperar o milagre. Esperar a intervenção de Deus. Fazendo tudo o que o Senhor disser. E nós já aprendemos com a palavra, com a meditação. Que fazer tudo é ser obediente. É buscar a vontade de Deus. Os mandamentos do Senhor. Retomar a vida de oração. Retomar a vida na comunidade. Retomar a vida na Eucaristia. Retomar a espiritualidade da reparação. Não sofrer em vão, como o Padre acabou de dizer. Mas dar sentido às suas lágrimas. Ao seu sofrimento. A essa espera. A essa demora de Deus. Oferecer por aqueles que sofrem mais que você. Que tem sofrido mais que a sua família. Se você perceber. O seu problema diante daquele que você começa a escutar. Muito pequeno. É muito menor do que o seu. E nós vamos nos compadecendo. E nós vamos lançando misericórdia. Olhar de misericórdia uns pelos outros. E vamos nos fortalecendo ainda mais. Obrigada, Senhor. Meu irmão, minha irmã. Olha um pouquinho para o outro. Olha um pouquinho para Deus. Olha um pouquinho para as dores da Virgem. De Nossa Senhora. E receba daí toda a força que você precisa. O segredo de tudo. É caminhar, esperar. Fazendo tudo o que o Senhor disser. Maria Vivia em oração Maria Provada no sofrimento Maria Guardava no coração Maria Para Jesus um alento Ó Maria Ensina-me a ser assim Como filho Em Deus tudo espera Maria Mãe querida Mãe querida Vem comigo caminhar Oh Maria Vem comigo caminhar Voga Jesus por mim Maria Maria Que não se rebelou Maria Por nós ofereceu Maria Que os pastorinhos ensinou Maria Maria Em fátima Apareceu Maria Oh Maria Ensina-me a ser assim Como filha Como filha Em Deus Em Deus tudo espera Mãe querida Mãe querida Mãe querida Vem comigo caminhar Oh Maria Oh Maria Roga Jesus Por mim Obrigada Nossa Senhora Ai vem comigo caminhar né Vem comigo Vem comigo Que bom Todos nós Passamos por situações limites Temos essas emoções Mexidas na vida E que conforto ter uma mãe Que caminha ao nosso lado Canção nova play.com Assine já